Bom dia, gente esportiva! Toda profissão tem o seu ônus e o seu bônus. Quando falamos em esporte de alto rendimento, não é diferente. Seja para atletas já na vida adulta ou na categoria de base. É importantíssimo saber todos os riscos que essa profissão exige. Um atleta de alta performance não é sinônimo de um atleta saudável. Pelo fato de ter uma exigência muito grande, ainda mais na cidade. Os atletas se desdobram dentro da competição para estar conseguindo almejar seus objetivos. Conseguindo chegar a ser um atleta profissional. Então, uma carga excessiva de treinamento, isso tudo pode atrapalhar esse atleta. Pode gerar lesões e futuramente isso vai trazer muitos malefícios para a vida desse atleta. Mas é justamente nesse momento em que entra o trabalho de profissionais como fisioterapeuta. Pessoas especializadas no acompanhamento de atletas. Esse treinamento fisioterapêutico, essa preparação física para esse atleta de base, ele vai ajudar na correção dos movimentos, correções posturais, correções biomecânicas, para que ele possa estar tendo uma melhor performance dentro de campo, nas suas atividades e também já prevenindo futuras lesões. Sempre deixo vocês com gostinho de quero mais, né? Fica ligado na programação da Rede Vida que tem muito mais informação do esporte para vocês. E manda no Instagram dúvidas, mensagens ou pedidos sobre o esporte que a gente vai ter o maior carinho em atender. Clarissa Brito para o Vida Esportiva, a boa notícia no canal da família.